Crianças queridas, vocês já conhecem a coleção de CDs e DVDs da Tia Cris? Pois é, são CDs e DVDs maravilhosos. Tem o Cantar e Brincar 1, Cantar e Brincar 2, o CD de Natal com playback para apresentações. Tem também o Louvor dos Pequeninos 1, Louvor dos Pequeninos 2, o CD da Tabuada e ainda os DVDs. Momento da Criança 1, Momento da Criança 2, a Tabuada da Tia Cris e ainda a Escolinha da Cris. Vocês vão se divertir. Ligue ou acesse o site. Toda Criança merece. Criança, mais uma vez na RTV, este canal maravilhoso que alcança tantas cidades em Maringá e toda a região. Sabe, hoje o nosso tema é Cuidado, boquinha, o que fala. Porque a nossa boca só fala do que está cheio o nosso coração. É, presta atenção no que você está falando e presta atenção também no que as pessoas falam. É sim, porque do bom tesouro do nosso coração saem coisas boas, mas do mau tesouro saem coisas más. Então, vamos lá. Eu quero cantar uma música para vocês que fala bem sobre isso. Cuidado, boquinha, o que fala. Vocês podem cantar aí em casa comigo, tá bom? Vamos lá? Então, vamos à música. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. Porque o papai do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. Porque o papai do céu está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. Porque o papai do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Porque o papai do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Sim, pessoal. Hoje, a nossa história é baseada no versículo que... Mateus 12, 34. Pois, do que há abundância no coração, disso fala a boca. Pessoal, hoje eu quero falar uma coisa muito especial. É sobre as palavras que saem da nossa boca. Eu quero falar para as crianças, falar para os papais, porque as palavras da nossa boca têm muito poder. Vocês sabiam? É, as palavras são importantes. As palavras, elas podem trazer vida ou trazer morte. Nossa, tia Cris, trazer morte? É, porque você, quando você xinga seu amiguinho, não está certo. O seu amiguinho fica magoado, o coraçãozinho dele fica apertado. E tem crianças na escola que xingam os amigos. E isso não está certo. Vocês não devem chegar nos amiguinhos na escola, combinado? Ah, que bom. Olha, tem um outro versículo que diz assim. Que o nosso coração tem um bom tesouro, mas nós devemos encher o nosso coração de coisas boas. E lá em Filipenses tem um versículo que fala assim, ó. O nosso coração, a nossa cabecinha deve pensar o que é puro, o que é bom, se tem virtude, se tem louvor, se é verdadeiro. Ah, e nisso sim a gente deve pensar. E aí o nosso coração vai ficar cheio de coisas boas. E vai ser o nosso grande tesouro. Vocês sabiam que onde está o nosso tesouro? Ali está o nosso coração? É, e o coração das crianças deve estar assim de coisas boas. Nada de desenhos violentos da televisão, ficar maltratando o irmãozinho, matando o passarinho com o estilingue. Vocês acreditam que outro dia eu vi um menino matando o passarinho? Ai, que judiação, gente. O passarinho alegra a nossa vida, gente. Não deve fazer essas coisas, não. E tem mais. Se alguém perto da sua escola te oferecer uma bala, alguma coisa assim ruim, cigarro, essas coisas. Você fala não. Você faz assim, não, eu não quero. Porque o meu coração é de Jesus. E eu não quero essas coisas ruins na minha vida, não. E foge, sabia? É, cuidado, tá bom? Aviso o papai e aviso a mamãe. Vamos então cantar uma musiquinha bem linda que fala... Crianças lindas, estamos aqui no Momento da Criança. E hoje é um dia muito especial, porque nós temos a visita da Ana Laura. Tudo bem, Ana Laura? Tudo. Você tá contente de estar aqui com a Tia Cris? Tá? Ah, que bom. Ó, sabe que a gente vai cantar umas músicas lindas, né? Você vai me ajudar? Vou. Que bom. Ó, a Ana Laura é ajudante da Tia Cris hoje. E se você quiser ser ajudante da Tia Cris, é muito fácil. É só você entrar lá, ó. www.cantarebrincar.com.br Tem um lugarzinho lá escrito cartas para a Tia Cris. Você escreve uma cartinha pra mim e depois você pode vir no programa. Não é legal vir aqui no programa, Ana Laura? Você tá gostando? Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos cantar uma música que fala assim, três palavrinhas só. Então, você faz com a sua mãozinha em casa. Três. Três. Muito bem. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos cantar mais uma vez? Vamos. E que tal, na hora que eu fazer tralala, se eu bater palminha assim? Vamos fazer? Pessoal de casa também. Quando for tralala, bate a palminha assim, tá bom? Então, vamos lá. Três palavrinhas só, eu aprendi decor, Deus é amor, tralala, 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 tralala. Ai, que lindo, gente! Muito bem! E aí, Tutó? Você gostou da historinha de hoje? Gostei, Tia Cris. Foi muito legal. E é bem interessante a historinha, viu? Olha, gente, vocês guardem seus coraçõezinhos do mal, tá bom? Deixa o seu coração cheio de bons tesouros, bons tesouros, tá, Tutó? Tá bom, Tia Cris, eu tenho muito amor no meu coração. Eu sei, Tutó. Olha, uma coisa especial, e eu não quero que vocês esqueçam. Mandem cartinhas pra mim e pro Tutó. É www.cantarebrincar.com.br É, daí vocês aproveitam e já conhecem a loja virtual da Tia Cris, tá bom? Então, vamos lá, escrevam pra nós, né, Tutó? É isso mesmo, Tia Cris, eu queria receber um monte de cartinha. Eu adoro, todo mundo que assiste a gente. Que legal! Pessoal, nosso programa vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês voltem a nos assistir. Todas as noites estamos aqui na RTV, pras crianças de Maringá e de toda a região. Um beijo e fiquem com Deus! Tchau! Você está diante de dois excelentes investimentos. Aqui, uma BMW. A obra de arte dos automóveis. Aqui, outra obra rara, inspirada na arte de viver. Os Jardins de Monet Residence em Maringá. Um empreendimento tão completo que você pode ganhar esta BMW de presente de Natal. É só adquirir um lote nos Jardins de Monet e concorrer. Compre o seu lote que esta linda BMW pode ser sua.